Lembra a todos que no dia 23, às 10 horas, terá uma missa solene na Venerável Hora Terceira do Carmo, em honra do Santo Padre Pio, e que você pode acompanhar através da internet. Novena Preparatória da Festa do Santo Padre Pio, pelo seu progresso espiritual e santificação, pelas intenções privadas de cada um. Sexto dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre Pio de Pietrautina, vós que amastes os doentes mais do que a vós mesmo, vendo neles a imagem de Cristo chagado, vós que obtivestes milagres de cura do corpo e da alma, rogai a Deus por nós, a fim de que todas as doenças, pela intercessão da Santíssima Virgem, consigam a cura e recebam uma plenitude de graças para agradecer e louvar a Deus sem cessar. Comentário do Padre Pio. Quando eu sei que uma pessoa está atormentada, em sua alma ou no seu corpo, o que não faço para ver-lhe livre desses males? Eu assumiria alegremente todas as suas aflições para ver salva e ofereceria os frutos de tais sofrimentos, se Deus me permitisse. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos e os séculos. Amém. São Pio de Pietraltina, rogai por nós. E no nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, assim como é o dado de Jesus e Maria, o que esteja boa na alta a todos. Amém. Amém. Amém.